Oi pessoal que acompanha o CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês um adaptador para filmagem em lunetas, ele tem vários ajustes, várias articulações para lá para cá, esta parte aqui é o que vai ser fixado na luneta, aqui você vai ficar fixado muito firme na luneta, ele não pode mexer e aqui você vai ajustar a altura da câmera em relação à luneta e aqui essa câmera, é uma câmera apenas para demonstração de como funciona, está aqui a câmera, já fixei aqui embaixo, quando você for fazer o ajuste da câmera com a luneta, use ela no modo macro, que é muito mais fácil você fazer o ajuste, muita gente usa, tem muitas dicas na internet, no Youtube de como usar esse tipo de produto, tá, então é isso aí pessoal, fica mais uma dica da CO2 Brasil para vocês aí, até mais, muito obrigado!